E aí meu povo, bem vindo de volta ao meu grotonado de Wulong, estamos aqui na missão em busca do feiticeiro imortal. Au Au. Beleza, vamos primeiramente, aqui a metade da terra, pam pam pam, chamar o nosso reforço Zhaoyun. Beleza, lembrando uma coisa, que a Hong Ji já vem automaticamente com a gente. Como eu coloquei o Zhaoyun, se a gente morrer e voltar para a bandeira de batalha, ele some e vai ter que usar outro selo do tigre para chamar ele, toda vez. Isso serve para qualquer jogador que, ou, qualquer aliado que a gente chame que esteja fora dos padrões da missão. Beleza, matar esse merdinho aqui. Pegar um acessório. Vamos voltar aqui para o começo, esqueci de pegar isso aqui, tem um item. Pegar meio de Ki, agora vamos seguir pelo córrego, por aqui leva para vários Xanguis. Então a gente vai evitar um pouquinho eles, porque agora que a gente está na moral. Zero. Beleza, primeiro é Xangui. Tem um item bem aqui, cadê? Acho que já peguei. Fragmento de Ki. É, fragmento de Ki. Beleza, tem um lobo. E o outro é Xigui. Olha o lobo de alto. Rapaz. Aí ela estava pronta para atacar. Uhum. Tem essa infeliz morta. Eu ia seguir para o lado direito. Espera. Algum item aqui não. Beleza, ali tem outro Xangui. Com uma bandeira de marcação para ali. Também tem uns fragmentos de Ki. Como eu acho que ele está no nível 11 ou 10. Vou deixar ele para depois. Fragmento aqui. Vou contar um Woshu. Adulto. Rapaz, ele veio do outro lado do mundo. E eu vacilei. Opa, agora explodiu. Deixa eu ver. Certo. Aqui nessa bandeira de batalha. Segunda. Aqui para a direita. Ainda está acabando de pegar um pó de cura do dragão. Aqui tem outro Woshu. Vamos ver o que dá para ver. Legal. Aqui tem o nosso gorilão. Mata lá. Esse Zuan Yul. Uhum. Nó decorativa. Aqui tem uma lança. É para ter uma lança. É. Lança da cavalaria pesada. A gente veio lá de baixo. Vamos para cá. Vamos ter uma outra. Bandeira de marcação. Com. Dois Woshus. Beleza. Um aqui. Tinha outro vindo ali. Mas o assassino vai logo matar. Pulando em um. Beleza. É só isso por aqui. A gente vai subir de volta. Pegar um que a gente vai pegar no coreto. Aqui o caminho meio que se divide. Pode vir aqui por baixo. Mas. E leva ali. Porque é para continuar a história. Ou dar uma volta. Para chegar bem aqui na frente dessa ponte. Então vamos logo seguir para cá. Aqui o córrego. Levar para ali. Sobe. Não vejo necessidade por aqui por baixo. Quer dizer. A gente vai para pegar só um item. Mas. A gente vai logo aqui direto. Ok. Aqui tem cinco Woshu. Um aqui. Um ali. Outro lá para cima. E claro. O Xangui. Beleza. Bora ver se a gente consegue acertar o Xangui por trás. É para conseguir. Ah. Porque ele está muito na ponta. Olha ele. Legal. Aqui que está muito mal movimentado. Aqui que está muito mal movimentado. O Batman está vivo. Beleza. Terceira bandeira de batalha. Ok. O item aqui. Tem outro item. Esse elevado. Esse é elevação na verdade. Passos de classe. Tem mais coagulhos aqui. Ok. Eu vou trazer ele mais para cá. Para não enfrentar dois não. Rapaz. Isso porque eu estou errando tudo. Eu estou lutando pela minha vida aqui. Porque esses meus arreliados. Estão fazendo PN. É. Daqui. A gente pode descer logo. Bem por aqui por trás. Está logo esse Xangui. Bate nele mesmo. São bandidos. Ah. Ele quer mesmo bater neles. É. Pode bater. Bate com gosto. Deixa eu até levantar ele aqui. Para bater mais ainda. Para bater mais ainda. Matou. Beleza. Esse fragmento de aqui. Mais uma greva. Se não. Não tem um item para cá. Tem mais da do outro lado. Para não. Aqui. Nas redondezas. Beleza. Coagulo de aqui. E aqui leva para a primeira bandeira de batalha ali. Tranquilo. Continuar em frente. Aqui. Vamos dar esse pulinho legal. Pegar no. Coagulo nesse pilar. Pular em cima desse lobo. Pegar o item aqui na borda. Na borda. Na base do pilar. Está aqui da escada ali. A gente vai para a esquerda. A gente tem dois. Suoxus. Pequeno e um adulto. Traz dessa. Essa merda aqui. Tem um bem aqui. Beleza. Aqui o miserável. Já vem de novo. Não vem. Rapaz. Deve ter fuleiro. Só para me. Me desmentir. Opa. Para trás. Rola a prova de gelo. Coro de classe. Bandeira. De marcação. Três. Clássico. Onde deixou. Movimento para oito. Isso quer dizer. Como sempre. Que nosso mínimo. Agora é oito. Aqui no começo do córrego. Na verdade. Eu nem sei. Deixa eu ver. Essa água que nós juntamos aqui. É que está indo para lá. Então. O início do córrego. É para cá. RS. E tem um cachorro ali. Então. Na água. A última água. Que ele vai beber na vida. E o último. O Ivo. Que ele deu. Aqui tem outro. Lobo. E aqui. Leva de volta. O coreto. Onde estava o Wodlau. Ok. Aqui é só pegar a faca. Chegando o córrego. Seguindo. Aqui atrás desse pilar. Tem um Xangui. E ali um. O Xuxu. Que a gente vai matar logo. O Xuxu. O Xuxu. O Xuxu. O Xuxu. Esses bichos. Tem que chegar muito perto. Beleza? O traje. Está aqui. Voltando. Tem outro Xuxu. O Xuxu aqui. Nossa. De classe 3. Daqui tem 5. O nome delas. Quase. Falou tanto. O Xuxu. Cabeça. Esse é o nome das infelizes. Xuxu. O Xuxu. É. Então. Esse aqui. Terce do outro lado. Então. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar da esquerda para a direita. Eu acho mais simples. Essa área é muito clara. O brilho dessa missa é muito alto. Mas que eu diminua. É assim. Pior que se eu diminuir o brilho. Aumenta o preto. Aí. As áreas escuras. Não vou ver quais nada. Beleza. A onda. Aquela Xuxu. Vai vir para o lado daqui. Vai vir ela. Ok. Arca de classe 3. Aqui. Acho que deixou. Arco de bambu. Falando nisso. Nunca mais vi minhas armas de longo alcance. Vou perguntar essas porcarias. Isso aqui é o pior. Ah. É porque eu aumentei. Isso aqui já está. Nível superior. Já faz sacudade. RS. E aqui. Não dá para a gente seguir por aqui. Matar essa chupacabra. Enquanto isso. Pegar o Lotus. Bracelete. Da Xanui. E subindo. Pegar mais calçado. Vai, vai. Oh, coisa gostosa. Morre, Kinga. Cor de classe 3. Vem aqui. Tem mais um item. Beleza. Vamos embora aqui desse lago. Para a esquerda é mais. Eu andei de batalha. Nossa. Quarta bandeira de batalha. Acho que até não pretendo mais voltar para cá. Eu acho que não deixei nada para trás com isso. O brilho é muito alto. Essas coisas. E os itens acabam se camuflando nesse brilho. Mas o mais importante é que eu peguei. Na verdade não tem nada. Ninguém ia morrer se não pegasse nenhum desses itens. Uhum. Ok. Aqui nosso queridinho. Panda demoníaco. Olha o que a gente vai dar para ele aqui. Calçados. Falando nisso. Eu tenho que ver até o que eu preciso. Ego. Isso aqui desce para 29. Como é que eu estou aqui de... É, tá bom. A movimentação também aumentando só a terra. Como é que eu não fico bom de peso. Ok. Isso aqui já é 3. Recupação de pé. É, bom. Redução de dano elemental. Dano de toxina. Não me importa. Ganho de espírito. É, bacana. Gostei. É, aqui... Desce para 29. Isso aqui são 3. Poder de ataque de pedra. Bacaninha. Dano de ataque de longa alcance. Também bacana. Pão de maior obtida ao derrotar o inimigo. Como eu estou quase chegando perto do... Tempo da cidade. Consumo de espírito ao defletir. Bom. Poder de ataque de pedra. Não me importa. Dano de terra. É, mexe não. E aqui, 83 deixe como está. É. Aqui não tem problema nenhum. Se bem que eu quero depois pegar os materiais dessas armas épicas. Então, também não quer dizer que eu tenha que dar qualquer coisa forte para ele. Beleza, mais um acessório. Vamos sair por aqui. Volta para a nascente, né? Nossa. Quarto de... Quarto de quinto. Bandeira... Quarto de quinto. Bandeira de marcação. Ah, subi aqui. Aqui nessa caverna. Não vai para cá. Se quiser ir, vai. Por mim, até agora é só para morrer. Só porque não me ouviu. Não vai para cá que tem um novo demônio. E a gente vai pegar umas coisas em frente a ele. Já que ele pode matar a gente rapidinho. Não é o chefão. Mas ele é difícil. Casca de cigarra dourada. Aqui, assa de classe 3. Seguir aqui pela borda. Aqui tem uma caixa. Um exemplo. Bilheto do Taoist desesperado. Aqui. Nossa essência da veia do dragão. Inclusive o rabo do demônio está bem ali. Vermelho bem aqui. Aqui tem um roxo para a esquerda. Aqui vamos por baixo rapidinho. Pagar um couro. E vamos seguir, seguir, pular por essas raízes. Nossa última bandeira de marcação. E ali está a última bandeira de batalha que está protegida. Pelo nosso crocodilão. Como é? Nosso lagartão. Esse aí vai para enfrentar agora o Zupulong. Cuidado que ele é difícil. Ele está inclusive. Um nível mais alto que o nosso. Vamos tentar atacar por trás. Aqui ele vai chamar as coisas por baixo. Essas estacas de pedra. Que convoca essas bandas de pedra. Que enche o saco. Que eu não consegui der flat nenhuma. Sim. Começar a bater um pouco. Pega só nela. Tem que enfim. Ajudar alguma coisa. Beleza. Pegar logo os itens aqui da área. Elixir. Coro de classe. Pode ser. Cinco minerais. Pim que achei. Ficam facas. É. Bem que a chave da casa da taoísta. Onde eu vou poder resetar todas as nossas virtudes. Beleza. Aqui ele vai enfrentar o chefão. É o nosso Gilmentão. O nome dele. Acho que nem sei pronunciar. Acho que é Aoi. Aoi é uma tipo uma vaca. É. Gigante mesmo. Bem pelo dono. Inclusive um dos ataques dela. É usar esses pelos dela. Contra a gente. Ela. Tem um ataque crítico. É muito rápido. Ela dispara o seu da gente. Tem que estar preparado. Também. Tem outro. Outro. Outro golpe crítico. Porque ela estende só os tentáculos. Mas tem os tentáculos vermelhos. Que pode ser. Na verdade é um agarrão. Então não ficar preocupado com isso aí. Mas muito preocupado mesmo. Visita para a escola. Que mais. Inclusive era uma das coisas mais difíceis que tem até agora dos chefões. Do lado dela ela sai de tirar uns outros tentáculos desse pelo dela. Que fica atacando direto. Imagina quando estiver tentando pegar uma azeitona com o palitinho. E tal. Pois aí ela fica escapando. Mais ou menos isso. Eu não paro. É. O que mais. Tem os ataques normais. Com combo. Usando o chifre. Ela também tem uma investida. Que é uma investida assim. Ela fica dando os passos para frente. Apesar dela não ter perna. Mas os outros tentáculos. E. Em si ele é lento. Esse espaço. Mas assim. As avançadas. Causam dano. E resta isso. Também não espero ter nenhum problema com dois personagens. Ajudando. É ela. O jumentão. Ok. Vou tentar ir para trás. Tem essa loucura aí também dela. Claro. Não. O que é isso? Já era para a nossa jumentona, ela é um pouco mais difícil de jogar sozinho, mas com eles dois aqui, e como eu disse, eu quero a lança do Zhaoyun, então é ele, bora, acaba a missão. História, macho. A chave de baís, guardião da paz, geralmente com o Zulci. Ixi, mudaram então o reward do Game Pass, agora é um... Dá o nome? É uma conquista por dia, antigamente era por semana, que seja. Beleza, voltamos aqui para o vilarejo, o vilarejo a gente tem uma nova missão principal, que é a queda do Eunuco, corrompido e sombra da montanha sagrada. Deleza, aqui é rapidinho, rapidinho, rapidinho. Agora está tudo praticamente certo para a gente começar a evoluir nossos personagens melhor. Já tem a menina, e aqui é o doidinho, só pegar isso aqui, tem que ter um item. Olha logo essa peste ruim. Espada de bronze. E falar rapidinho aqui do... Redefinir parâmetros, que é basicamente nossos atributos. Aqui tu pode mudar todos os atributos sem nenhum tipo de restrição. Espada de bronze. É tão simples que tu pode botar aqui... 15? Ops, não é? 15. É... 24. Pronto. Nenhum nadinho. Tu pode fazer isso à vontade, nem ele lá vai reclamar. Pô, não tá aqui, tá? Chega não? Não tem esse problema não. Problema não. Então pode aqui... Água. Aqui são espadas duplas. Aqui tem uma espécie de espada reta. Aqui, claro, é nossas clavas e lanças. Isso aqui também é uma espécie de espada. Aqui é espada dupla de cimitarra. E aqui estão essas espadas e outras besterinhas. Beleza? Aqui é eletricidade, fogo, terra, ácido e na verdade é toxina. E aqui é gelo. Então aqui já pode começar a criar teu personagem. Ele quer. Eu vou continuar com terra. E talvez eu faça um segundo. Pra água. Porque tem alguns chefões que são fracos pra água. Então... Posso se inventar aqui. Que é basicamente salvar aqui. Aqui em preparação de batalha, confissão da batalha. Aqui. Pode salvar. Ele vai salvar todo o nosso equipamento desse personagem bem aqui. Na verdade qualquer personagem. Mas desse aqui que a gente tem aqui de... Tudo isso aqui. Inclusive as roupas, a arma. Tudo vai poder ser salvo. Aí com isso. Pode ir lá. Muda tudo. Bota o equipamento que queres e tal. Mais leve. Já que vai tirar a terra. Água. Muda tudo lá em água. Aí vem aqui. E... Vai passar em batalha. E faz um segundo. E salva aqui na segunda parte. Lá no meio da batalha. Lá numa fase. Não precisa ir em outro lugar não. Só aqui na... Aqui não. Mas na bandeira de batalha ele pode já mudar. Tipo... Chefão. Que tu vê... É. Chefão que é só fogo. Terra não vai ajudar muito. Madeira não vai ajudar muito. Mas eu tenho um personagem já criado. Com água. Então... Vai lá. Muda lá. Antes de enfrentar o chefão. E vai enfrentar o chefão. E pronto. Simples assim. Sem nenhuma restrição. Nadinho. Cheirosinho. E gostosinho. Beleza. Na próxima gente tem um villarejo aqui. Pegar algumas besteiras. Tem alguns lugares que ainda estão fechados. Mas já dá para pegar aqui. Pode levar... Inclusive lá em cima. Que tem um NPC que gosta de comer essas cascas de cigarra dourada. Aqui tem o... Pode chamar a área dos pandas. Nossa. Ferreira. Mas vai ficar para a próxima. A gente se vê em breve com mais Woolong.